Oi gente, tudo bem? Meu nome é Diego Matheus, eu sou auxiliar de leitura e pesquisa aqui da Fábrica de Cultura do Jacinã e hoje eu vou trazer um tema muito interessante para vocês. Alguém aqui já ouviu falar da lenda da Pedra da Gávea? Então, a Pedra da Gávea é uma rocha enorme que fica situada no Rio de Janeiro, próxima da Praia de Ipanema, e o interessante sobre ela é que ela tem o formato de um rosto. Aí que surge a lenda. Diz que há mais de 3 mil anos atrás, antes de Cristo, a cidade do Rio de Janeiro já recebia visitantes e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa lenda. Vem com a gente! Eu tenho alguns nomes para trazer para vocês e um dos primeiros que eu posso citar é Bernardo da Silva Ramos, que foi um dos tradutores responsáveis pela tradução dos escritos que ficam na parte lateral dessa pedra. A pedra tem o formato de uma cabeça com furos, nariz, furos que simbolizam os olhos, nariz, boca e na lateral dela tem algumas escrituras. O Bernardo da Silva Ramos, que era um tradutor e pesquisador muito importante, em 1924 já conseguiu traduzir esses escritos. Eu vou deixar uma imagem aqui de fundo para mostrar para vocês o que estava escrito, como estava escrito e o que aquilo significava. Outro nome muito importante é Robert Franks Marx, que foi um arqueólogo americano muito interessado em descobrir resquícios que comprovem que o Brasil já tinha sido descoberto ou visitado muito antes mesmo do que Cabral e os portugueses quando chegaram aqui. Ele, nessa pesquisa, pesquisa muito importante, que ele estava muito interessado em descobrir, achou, junto com um pescador, na época de 1982, três vasos, onde cada um dele cabia cerca de 32 litros de água. Ou seja, são vasos grandes, todos decorados com pinturas dos antigos fenícios, que diz que eram desses povos que chegaram aqui antes dos portugueses. E esses fenícios tinham um rei, que chamava Rei Badesir. E a esse rei foi dado esse formato do rosto da pedra, né? Eles reparam que a pedra tem um formato de um rosto e diz que esse formato de rosto era desse rei Badesir, o rei dos fenícios, que chegou aqui muito antes. E Robert Franz Max, que é esse arqueólogo americano, ele se debruçou e encontrou em 1982 artefatos que comprovam que sim, os fenícios estiveram aqui com vasos que comprovam a existência deles há mais de 3.200 anos antes de Cristo. O jornal O Globo fez uma matéria sobre isso, eu vou deixar também uma imagem, mas ele relata como essa arquitetura foi, essa descoberta foi importante para toda a história do Brasil e para a história da humanidade. E agora vocês, olhando essa imagem, o que vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber um rosto? Vocês ficam com vontade de ir lá no Rio de Janeiro só para poder tirar as fotos e dar uma olhada, ver se é isso mesmo? Estão se perguntando, tá Diego, mas e aí, o que significa que os fenícios chegaram aqui primeiro? E eu vou trazer alguns pontos que podem ser muito importantes para vocês. Primeiramente, talvez a gente não precise seguir a história contada pelos portugueses, que resume a depois de 1.500 anos depois de Cristo, a história do Brasil. Ou seja, o Brasil é um país bem mais velho, com muitas mais histórias que a gente reconhece. Segundo, quem eram os fenícios? Os fenícios eram um povo antigo, uma civilização antiga que vivia na atual Líbia, Síria e Israel. Eles viviam nessas regiões. Por ser um povo que tinha contato diretamente com o mar, eles desenvolveram toda a sua cultura e sua economia voltada para essas questões marítimas, ou seja, de comércio, peixes, crustáceos, viagens, exploração. Então, eles eram um povo muito conhecido por esse poder marítimo que tinha. Eles são também responsáveis pela criação dos protótipos dos barcos, que são os galés e os birrenos. Eu vou colocar uma imagem aqui de fundo também para vocês entenderem melhor, porque é uma descoberta e tanto para a sociedade. Os barcos em si, como a gente conhece hoje, só vieram a ser inventados muito tempo depois. Mas os fenícios já tinham esses protótipos e já usavam para estabelecer trocas e comércios com outras cidades. Os fenícios viviam em cidades-estados, como Esparta, Atena. Eles tinham, entre elas, as cidades de Tiro, Sarepata, Sidon e a cidade de Bíblos. Os primeiros conhecidos a desenvolveram um sistema de alfabeto fonético. O que é o alfabeto fonético? É o alfabeto que é dividido, onde cada figura representativa, ou seja, a letra ou um símbolo, ela vai representar um som, não necessariamente uma ideia completa. E isso pode parecer simples agora, mas naquela época não era. Ou seja, os fenícios foram um dos primeiros povos a desenvolver um método de escrita, onde cada figura representava um som. E aí, juntando esses sons, você formava uma palavra. E não cada figura representava em si uma ideia completa ou uma frase em si. Isso possibilitou que, mais pra frente, os gregos e os povos seguintes daquela região pudessem desenvolver o alfabeto que hoje a gente conhece, que se originou daí. Então, isso mostra que a história do Brasil vai muito além de uma simples colônia ou de um lugar onde os portugueses chegaram mil e quinhentos anos depois de Cristo. A gente tem muita história antes, basta saber pesquisar, porque, como vocês viram, o arqueólogo Robert Franz Marx encontrou vasos fenícios de uma região extremamente distante da Líbia, da Síria, onde era a antiga capital dos fenícios. E eles também têm uma cidade com nome muito engraçado e muito interessante, no mínimo, que é a cidade de Bíblos, eles tinham a cidade de Bíblos, antes de serem invadidos pelos persas. E que eu acho que essa cidade tem uma relação direta com o nosso ambiente, de biblioteca, de informação, de sabedoria. E agora eu queria saber de vocês, como que vocês acham que era o Brasil? Já existiam os índios aqui, claro, mas como que vocês acham que era o Brasil antes dos portugueses chegarem, ou na época dos fenícios? O que vocês acham que a gente tinha de comida, de festas, de guerras? Que tipos de conflitos existiam aqui? E talvez, o que mudou depois com a chegada dos portugueses? Porque a chegada dos fenícios aqui, 3.500 anos antes de Cristo, demonstra que é possível você ter interações entre culturas sem necessariamente você ter a colonização de um determinado lugar, de um determinado povo. você pode estabelecer trocas de valores e trocas culturais e até trocas financeiras sem necessariamente você subjulgar um povo ao seu critério, ao critério da sua região. Então, é isso, essa é a lenda do Ribadesir, eu espero que vocês um dia possam ir lá no Rio de Janeiro, e conhecer, e tirar foto, e ver o que está escrito na lateral da cabeça, tenta procurar, tenta reconhecer também os olhos, e qualquer lenda que vocês souberem também manda para a gente que a gente vai tentar fazer uma atividade mais para o futuro. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.